Ela é troback, se sabe a letra já chega cantando Ela é troback, se não sabe a letra então chega dançando Ela é troback, se não quer dançar então chega pulando Ela é troback, é só chegar Ela é troback, concordo com o Nietzsche A vida sem música seria um erro Um acorde e um beat A rima sem música seria um texto Tem que ser única, orgânica, mecânica Acústica, harmonica, sinfônica Não importa, é música Mistura no som, pica-pica-rom E agora cê reze pra Jesus Cê sabe que o cristal é diferente Cardoso rimando não é incompetente O bagulho é louco no improvisado Tá se achando com esse bigode enfaiado Olha a sua barba Olha até que sua rima Cê cala a boca que você não tem a disciplina Cê tá vivando que eu faço o seguinte Cê tem que imitar eu, estilo 2015 Tá bem eu pra caralho, sei que eu sou sua lembrança Infelizmente não tem a confiança E tem de mano que o gostado aqui te assombra Criado com o escuridão do presídio de luz de um sombra Não, não, não Então parceiro eu vou falar pra quem não ver Pra você no escuridão fazer eu sou o Batman, o senhor das trevas Chama de quadro, meu truco Eu chego aqui pesado, muito prazer, fô Primeiro batalho, cê soltar Tá ligado mano que eu chego aqui Saco de sal, você errou de massa mal O seu celular muito chato, tá ligando Vou de barriga, tô falando meu parceiro E meu cérebro não é maluco Meu cérebro é uma lombriga Olha o que você faz em cima dessa barriga Cê tenta rimar, mas só cai na queda Quando eu escutei você em mano Vencei que teixinha, fuma, tu peda Mano, você é o Batman, meu parceiro O que é que ele bate, você tem que ter dinheiro Tá entendendo tudo, essa aqui é a levada E é isso você no hip hop, cuzão Não é nada Tô de engraçadinho, todo debochado Tá ligado mano, cê pensei em tabulado O bagulho é louco, eu sou outro patamar Cheio de engraçado, toque barulho, cê no sacado Mas cê gasta e vai rir a rima É outro praça amar Rima demora um minésimo O patamar de ruim passou para péssimo Entende mano que você aqui tá no presente É Batman, então roube uma rima decente Oooooooou Pode crer, meu parceiro aqui não é Robin Hood Questão de roubar, eu sou Robin Hood Tá ligado o mano, monta a música, acabou da unha Tá ligado o meu tudo, a tia chegou aqui Vou fechar uma bolsa Não é de bagulho, não é você Esse é o Robin Hood É retardado, cê rouba flow Mas em... Esse é o flow errado Esse é o único roubo que você faz É bonito que o conteúdo não é Levaram você na capaz Vocês ouviram, vocês decidem e votam justamente, certo? Ae, gordão Vai, vai Bate que cara, não trece E Bate que cara, não trece Bate que cara precisados Fala de cara no Crest Fala de cara no Crest Fala do mano, tipo de luz Ainda falo que nós Fala de cara no Crest Você não entende aqui Você só traz decepção É uma oração E é por isso que você te pede Independente do oração Você pede pro meu talento O que eu falo é em padrão Afinal, você não tem nada Não tem nada, só perder o seu tempo Fala de praça, porque do conteúdo da levada Você perde pra mim, só no 5% Fala de praça Cabela de nabá, pode pá Sabe, cru, cru Piar é o seu Parece o rabo de um ornito rinco Tem um caralho, pode pá Sabe que eu vim de zoar Meu verso é esparro Você quer acelerar e nem sabe ligar o carro Raba sua voz, você não tá dirigindo Contra mim, você tá coletindo Ressumindo esses termos aqui Estão me descontrindo Vitalmente acabando com você Fodente Sabe que você é negligente Se bem rimar, se diferente Gançado desse cara que é indecente Tá ligado, mano? Que bagulho é sincero Eu vou mudar a minha luta Já que a impressão é a impressão de tronco Eu sou o guardinho, então segura a multa Tá ligado, mano? Que é diferente rato O seu gênio é que fica Não é Batman, nem o Rob Eu te vou Vem até por isso Tá ligado, mano? Já sei mais uma É tipo o faraó Saindo da Dumba Deixa eu encassar no vídeo Então Cê tá ligado Eu sei que eu vou citar no chão Muito bem que a cara Filha de você Aqui nessa simplicidade Pode ser a tela muda Porque sabe que o moleque É pesadão e no flow Tem mais que velocidade Mas Você não entende nada Nesse bane Você fala pra caralho Você não vale porra nenhuma Se você não vem Eu quero de sumir Eu quero de sumir Eu não vivo Eu não fico da céu Novo igual um panique Se liga que o parceiro Ou você é gay Eu vou falar o que você faz Do meu porque essa palavra Aqui não vem Tá ligado, mano? Você sabe que é Essa ideia eu vou achar Que isso é Eu vou achar Boa mais Chega Deixa eu dançar Eu não sei o que 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 O cara não dá O ataque Nem Suta Sabe que coisa Não vou relaxar Eu venho falar, sabe mano então aqui você nunca aperta então Eu te ajudo, sabe tudo em que eu me vou atacar Desses dois merda, na natureza cuida Ah, mano tá ligado, um carro cuda, louco rapa, não tem carro Como que eu vou respeitar esse curitinho, mano, esse cara é sua bolinha gelada Fala sabe como é que eu sei com o cara, que é isso aqui na levada Taca a bolinha gelada, o perigo vai tá cheio e ainda tem que ir pra cacete de quebrada Obrigado